Olá, eu sou Paula Fontes, gerente técnica de engenharia da Compesa. Hoje a gente queria conversar sobre o serviço de esgoto. Nos últimos anos, o governo de Pernambuco tem investido pesado para oferecer um serviço melhor a cada dia. O programa Cidade Saneada, por exemplo, é considerado o maior do Brasil, voltado para coleta e tratamento de esgoto. Hoje, mais de um milhão e meio de pernambucanos contam com saneamento. Claro que não estamos satisfeitos, por isso, não paramos de trabalhar. Compesa, transparente como tem que ser. Obrigado.